Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se pede, se transforma se ninguém te vê Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo o dia, passo a noite Estou apaixonado, o coração do peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se pede, se transforma se ninguém te vê Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás